O melhor espadachim do mundo, a casa aparece! E hoje, meu amigo, eu estou aqui dando início a mais um vídeo, mais um vídeo aqui da nossa série em busca de se tornar o melhor espadachim do mundo, aonde meu amigo Nicolas também tem o mesmo objetivo, ele tá um pouco na frente, mas logo, 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 iremos passar. E bom, gente, o negócio hoje é o seguinte, eu tava farmando aqui um pouquinho de grana, porque eu quero fazer uma coisa em específico, tá bom? Então, é... Bom, a gente sabe que, tipo assim, se a gente for levar o lado espadachim no lado certo da história e tal, porque, tipo assim, né, mano? A gente tem que lembrar que o One Piece é um anime, e aonde eu assisti, geralmente, eles colocam, tipo assim, espadachim pra batalhar com espadachim. Então, eles meio que deixam tudo certo, os meios que são espadachim pra batalhar entre espadachim, tá ligado? E outra coisa também é que, tipo assim, são poucos os espadachins que tem frutas. Tem fruta, mas, tipo assim, né? Não, não é algo tão irrelevante, enfim. E, tipo assim, a gente tem que lembrar que isso aqui é um jogo, e tem coisas que, tipo assim, a gente vai caracterizar mais por ser um jogo, né? E, aqui no Blox Fruit, o negócio é o seguinte, quando a gente upa, a gente tem duas... Eu sempre deixo isso bem claro. A gente tem dois status, duas estatísticas, que a gente sempre vai ter que upar independente do que a gente queira, que é corpo a corpo e defesa. Não tem como a gente ser gunner, espadachim e usuário de fruta. Não. Ou a gente é espadachim, ou a gente é atirador, ou a gente usa fruta. Não tem como. Mas o corpo a corpo a gente precisa upar, porque vai a estamina, e a defesa que vai a vida. Então, como o corpo a corpo, ele é o estilo de luta, hoje nós vamos dar o primeiro passo. Porque quando a gente tá farmando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês, né? A gente tá farmando aqui, ó. A gente usa a habilidade da espada, e acaba, se a gente tá derrotando um boss, a gente não pode ficar batendo assim, porque aqui, graças a Bonhoá, eu tenho a, vamos dizer assim, a fake logia da Chopping. Então, tipo assim, né, mano? Mas, por exemplo, se eu tô derrotando um boss, eu tenho que ficar usando a habilidade. E esse estilo de luta que eu tenho, ele não tem habilidade, porque ele é o básico. Ele só tem esse soco aqui, que é bem basicão. E isso aqui que deixa qualquer um me bater. Então, o que nós vamos fazer hoje? Eu vou reiniciar aqui, porque eu tô com esse pau lá no gelo, e eu acredito que o gelo tá mais perto. Acho, assim espero. Vou até fazer o seguinte, mano. Vou até comprar um barcão como comemoração. Próximo, vou comprar o básico de Milão, ó. Comprei um barco de comemoração, meu parceiro. Respeita. Respeita. O que nós precisamos fazer agora? A gente precisa ir lá na ilha do Bug. Porque lá é onde a gente, tipo assim, pega o primeiro estilo de luta que dá pra pegar. Muitos de vocês falaram, João, dá pra pegar a Ioro qualquer level. Não, gente. A Ioro a gente tem que pegar level 300, a Ioro V2, né? A gente precisa pegar level 350 ou 300, alguma coisa assim pra poder fazer o negócio. Cara, eu acho que era a mesma distância, viu? Tô achando que era a mesma distância. Bom, não tem problema. Já fiz, tá feito. Então, a gente vai lá agora, que lá na ilha do Bug, na ilha do palhaço, é onde a gente vai encontrar o nosso primeiro estilo de luta. O que vai começar a ajudar a gente. Então, tipo assim, é importante que a gente upe. Tipo assim, a Ioro, eu já tenho ela inteira desbloqueada ali. Tipo, é pouca maestria. É, mas eu já tenho ela inteira desbloqueada. Então, tipo assim, né? Não vai fazer tanta diferença. Agora, o estilo de luta vai ser algo que a gente vai sofrer desde o princípio. Até porque, se a gente quiser outros estilos de lutas, a gente vai ter que ralar. E como é uma competição, é interessante a gente ir atrás desses estilos de luta. Por quê? Porque, né, mano? A gente quer surrar o Nicolas. Essa aqui é a verdade. Então, vamos lá. Ó, deixa eu já tentar girar. Não vou tentar girar agora, não. Vou aqui em cima já pegar esses baús aqui, né? Porque, meu parceiro, a gente quer dinheiro, né? E, bom, vamos lá. Aqui, dentro dessa porta, está ele, escondido. Sandy, então... Ah, é por 150? Nossa, paguei de louco. Nossa, eu jurava que era sem pila, mano. Ah, não, véi. Eu consigo lutar contra o Bob? Nossa, que vacilo, mano. Será que com o haki a gente consegue acertar ele? Não. Não, nem as habilidades. Ah, injustiça. Isso daí ele me bate? Por que que ele me bate? Vai ter que ser assim, véi. E eu não posso morrer. Nossa, mano. Nossa, família. E eu me lasquei, véi. Porque, tipo assim, na minha cabeça, mano, era 100k. Nunca que era 150. Tanto que eu estava com 40 mil na hora do começo do vídeo. E eu fui pegar mais dinheiro, mano. Nossa, véi. Tipo, ainda bem. Ainda bem que a gente meio que ainda consegue pegar um pouco rápido, né? Porque, tipo, eu tenho o dobro de mono e tal. Então a gente até consegue pegar rápido. Eu vou pegar essa missãozinha aqui e fazer. Porque como eu estou com o dobro de mono, a gente pega, tipo, muito, muito rapidinho mesmo. Deixa eu ver aí, ó. Para vocês terem noção. Essa missão aqui dá 6 mil. Toda vez que a gente derrotar aqui, ó. A gente vai ganhar 6 mil. Mas, cara. Que gafe, mano. Eu já acho que não é a primeira vez que eu faço isso. Cara, a gente está derrotando muito rápido. Tem um outro baú aqui, ó. Nossa, que rapidez, mano. A gente já está dando muito dano, véi. Você está doido, mano. Ó, já estamos com 131. Já é alguma coisa. Quanto que é a missão dos brutos? Ah, 3 e... Não, não vale a pena. Não vale a pena. Vai demorar mais. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa. Não. Vale mais a pena a gente continuar aqui. Nossa, eu vacilei com o preço, mano. Nossa, foi vacilo real, véi. Tá, mas eu acho que... Eu acho que a gente vai conseguir até fazer rápido. Eu estou até gastando meus pontos aqui no estilo de luta. Porque aí a gente vai precisar. E, cara, é bom, mano. É bom. Confira em mim que é bom. Vamos lá. Ah, praticamente... Já deu certo, já. Tá, beleza. 140 mil. Vou fazer essa missão de 6. É, vou ter que fazer mais uma missão ainda. Ah, mas, mano, é rapidola, véi. É rapidola. É só fazer a missão, mano. Tipo assim, com o dobro de XP, véi. É muito rápido, mano. Ai, ai. Se tivesse o dobro de XP para todo mundo, seria tão lindo. Mas não tem. Se tivesse, como eu estou dizendo, seria lindo. Vamos lá. Já vou pegar aqui. Eu vou comprar direto o meu estilo de luta, mano. Pronto. Agora é só a gente ir lá. Falar com a loura do Tchan. Finalmente, mano. Pronto. Pronto. Comprei, mano. Black Lag. Vocês podem ver, ó. Agora, eu tenho mais... 4 habilidades, mano. Tipo, não é só aquelas lá que... Que eu estava usando no outro. Tipo, duas. Tem mais. Então, tipo, isso vai me ajudar muito, mano. Muito, 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 muito. Que nem eu falei. Tipo, quer derrotar um boss. Por exemplo, o Bug ali. Eu tinha que me virar. Agora, tipo assim, ficou mais fácil. Ficou. Isso aí ficou, mano. Então, né, véi? O negócio está filé. Eu quero e agora vou upar. Até porque a gente precisa pegar 400 de maestria para despertar a Lave 2. A gente precisa pegar 300 de maestria para o Superwoman. A gente também precisa mexer no negócio do Diablo ali. Então, mano... Vai ser trampo. Vai ser trampinho, mas a gente consegue. É um... Nada que um pouco de esforço, um pouco de suor. Né? Resolva. Bom, deixa eu já salvar esse pautante aqui. Agora eu posso, né? Porque da outra vez eu vim aqui e não quis salvar, não. Porque, né? Eu deveria ter salvo, mano. Porque, tipo assim, é a mesma distância. Eu acho que esse par aqui ainda era até mais perto. Né? Vai fazer o quê? Vamos lá. Ó, o negócio agora é simples, mano. Vamos ver, né? De quanto tempo que a gente vai demorar de pautar o... O Black Lab. Ó. Nossa Senhora. Difícil, hein? Difícil, hein? Ó. É. Só tome, né? Tome. Tome, né? Cara, mas ó, mano. A gente bicuda. Ai. Ih, rapaz. Show de luta até que tá dando dano, mano. Tipo, eu esperava menos. Quarenta e seis de maestria. Ai, gente, já ganhou outra diferença, ó. Cara, eu falo, mano. Eu falo, eu falo. Mano, estilo de luta é o crime, velho. Estilo de luta, né, mano? Não... Precisa ter, velho. Só toma, meu chegado. Vamos. Não. Eu me confundi, mano. Era pra usar a fruta. A fruta, não. Estilo de luta. Tô meio confuso. Aí, ó, molecote. Ó. Até eu pei dois levelzinho. Nossa, que coisa linda. É bom, gente? Agora não me resta muita coisa. Eu tenho que upar. É. Deixei o lado espadachim de lado agora, né? Focar mais na... No combate corpo ao corpo. Mas, gente. Ah, espadachim também é combate corpo ao corpo. Mas vocês entenderam. Estilo de luta. Bom, família, é isso. Tamo junto. Deixa o like. E tchau. 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 Tchau.